Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike, então bora pedalar? Então acontece assim cara, hoje segundo vídeo do Capi em forma Então sem muita enrolação porque o assunto é grande hein Hoje nós vamos falar do Urban Challenge 2019, aqui em São José dos Campos É amigão, é a prova que vai abrir a temporada de provismo aqui em São José dos Campos Na região do Vale do Paraíba Bom, o que acontece é o seguinte cara, essa prova é uma prova bem bacana mesmo Ela vai ter 120 quilômetros só nas avenidas da cidade cara Muito, muito legal mesmo Ela vai ter duas situações diferentes Uma vai ser a prova de 120 quilômetros, certo? Que vai rodar por várias avenidas da cidade, depois eu vou estar mostrando para vocês no mapa E vai ter um outro, que é um circuito de 4,2 quilômetros mais ou menos Que aí são as outras categorias que vão participar Eu vou estar explicando direitinho para vocês como é que vai funcionar, certo? Então fiquem atentos Essa prova, ela vai acontecer no dia 27 Semana passada eu falei de uma prova de mountain bike Que vai acontecer no dia 27, no mesmo dia, certo? Então ó, dia 27 de janeiro vai ter aí prova para os dois gostos Para quem gosta de mountain bike e para quem gosta de speed Bom, vamos lá Vou pegar a colinha aqui porque senão é muita informação, tá? Bom, quem que vai participar, quem que pode participar dos 120 quilômetros, né? Quem pode correr os 120 quilômetros? É elite masculino, sub-23, sub-30, senior A, senior B Fora disso, esquece Só no circuitinho de 4,2 quilômetros para poder participar, certo? Então são as outras categorias Aí o que acontece? Para você saber quais são essas categorias Eu vou estar colocando o link na descrição do vídeo aí Lá na página, lá vocês tem como saber mais detalhes aí Respeito de idades, de cada categoria e tal A informação vai estar lá A largada vai acontecer aqui em São José dos Campos Em frente ao Paço Municipal Lá no fundo do vale, tá? Algumas informações importantes que é bom vocês estarem sabendo As inscrições estão limitadas a 300 participantes, tá? Então, quem tiver interesse em participar É bom correr lá e se inscrever logo Os detalhes de como se inscrever também estão lá no site Como eu falei, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, certo? A inscrição é 50 reais Então, cara, acredito eu que dificilmente você vai encontrar Uma inscrição tão barata quanto essa Mas por quê? Tem apoio da Prefeitura Essa prova, cara, é uma coisa interessante, hein? Vai ter prêmio em dinheiro, cara É... Mas o prêmio em dinheiro só vai valer para a classificação geral, tá? Então, não adianta que eu falasse assim Pô, mas na minha categoria eu ganhei em primeiro lugar Esquece, cara Se você não ganhou em primeiro lugar na classificação geral da prova Não tem prêmio em dinheiro, tá? E o prêmio em dinheiro vai valer do primeiro ao quinto colocado É... E o montante qual que é? Bom, se tiver até 200 inscritos O montante a ser distribuído vai ser de 1.500 reais Se tiver acima de 200 inscritos até de 300 Aí vão ser 3.000 reais, tá? É... De novo Distribuído do primeiro ao quinto colocado É lógico O primeiro ganha um pouco mais O segundo um pouco menos E assim vai Beleza? Todas as categorias vai ter direito à medalha O primeiro ao quinto colocado Sobe no pódio e ganha medalha Certo? Agora o prêmio em dinheiro, como eu falei Só para a classificação geral Ah, uma outra coisa muito bacana, cara Vai ter duas meta-volante A meta-volante vale 250 reais Para o primeiro cara que passa na meta-volante, cara É, meu amigo Se você tiver ali Para as cabeças lá Mesmo que você não consiga ganhar a prova Se você tiver chance de ganhar a meta-volante É 250 no bolso, cara É... Bem legal isso daí, hein? É... Agora falando dos horários, né? A prova, ela vai ter a concentração Às 7 horas da manhã É... A largada Dos 120 km É às 8 horas da manhã E as outras categorias Que vão correr no circuito menor lá Vão ser largadas assim É... Em seguida disso Ah, detalhe importante, cara Muito importante isso aí Essa prova Ela... Ela está ligada à... A CBC, certo? Confederação Brasileira de Ciclismo Então Todas as bikes que vão competir Elas têm que se enquadrar Nas normas, tá? Da CBC Então Se a sua bike tem Alguma coisa diferente lá Uma frente muito baixa É... O quadro diferentão E tal E que não se enquadre Você pode ser desclassificado Até o final da prova Certo? Então se você... Ah, meu Pô, ganhei Vou subir no pódio E tal E os caras vão... Vão... Quem vai avaliar isso daí É a Federação Paulista de Ciclismo, tá? Então Vai ter um comissário lá E ele vai estar avaliando Se ele enxergar alguma coisa errada na bike O cara vai ser desclassificado Então Se acaso você não conhece essas normas e tudo Procura lá no comitê Lá no... Na CBC, certo? É... Pra saber Quais são isso aí São regras importantes Tem o seguinte, galera Tem tempo de corte Então é o seguinte Vai ter vários postos de controle O primeiro colocado do pelote Passou O cara aciona o cronômetro O cara que ficar 5 minutos pra trás É desclassificado Acabou a prova pro cara Certo? Então, meu Ou o cara se encaixa no pelote E vai junto Ou ele vai dançar Certo? Passou no posto de controle 5 minutos atrás do primeiro colocado Já era Desclassificado Isso aí, meu Se o cara não souber desse detalhe aí Ele... Ah, meu Vou aqui Vou só terminar a prova Sem chance Vai terminar antes Beleza? Tem uma coisa que é bem importante Pra vocês estarem sabendo É... No dia 26 Vai ter um congresso ali Que é um tipo de uma palestra Falando sobre a prova Todos aqueles que vão participar Dos 120 quilômetros São obrigados a participar dessa palestra Certo? É importante Ali você vai estar sabendo De detalhes do circuito É... De detalhes da prova Como um todo Tal É... E... Provavelmente aliás Vamos estar falando também Aonde vai ser essa meta volante Porque no site Não tem essa informação O circuito de 120 quilômetros Ele... O que vai ser esse circuito? Vai ser duas voltas no percurso Cada volta de 50 pontos Alguma coisa Quilômetros E depois deve ter mais alguma coisinha ali Por perto Pra completar esse 120 Que eu acho que não vai ser Exatamente 120 não Deve ser próximo do 120 Tá? A largada Vai ser na avenida Teutônio Vilela Que é a do fundo do Vale Lá em frente ao Paço Municipal Vai largar ali Aí vai sentido Alto Santana Aí vai pegar a Via Norte Que é a José Marcondes Pereira Vai até o final dela Lá perto da ponte Maria Peregrina E volta E volta pelo mesmo caminho Até passar em frente ao Paço Municipal Vai passar em frente ao Paço Municipal Segue em frente Tá? Aí vai descer Pra avenida É... Jorge Zarur Sentido Colinas Passo Colinas Vai pro Urbanova Certo? E o nome bem estranho De avenida Que eu não lembro agora Mas é aquela que tem A faixa de treinamento Lá, tá? E vai até lá atrás Lá perto do Parateí Lá Na frente lá Na rotatória Lá, certo? Faz a rotatória Volta pelo mesmo caminho Aí vai pegar A hora que chegar No Termas do Vale Vai subir Pela Via Oeste É, meu Não vai ser mole não, hein? Vai subir pela Via Oeste Vai até o final dela Que é lá no bairro de Moreiro Certo? E retorna Pelo mesmo caminho Retornou Chega ali no Termas Entra de novo Na Jorge Zarur E vai sentir o satélite Aí vai fazer o retorno Vai passar por baixo Da Dutra, certo? Vai fazer o retorno Naquela ponte De acesso pro satélite Aquela ponte de retorno Pra satélite Coisa assim Retorna ali, certo? Volta na Jorge Zarur E vai de novo Pra Avenida do Fundo Vale Que é a Teutônio Vilela E aí vai terminar Lá no Em frente ao passo municipal E aí assim É... Agora Só uns lembretezinhos, né? Porque a respeito dessa prova Aqui já terminou A informação Só pra fazer uns lembretezinhos, tá? Na semana passada Falei sobre a Copa Vale Certo? As inscrições Teoricamente Terminavam no dia 11 Ou seja Já acabaram, certo? Mas Não custa tentar De repente Se você tava muito afim De participar da prova Não deu tempo De se inscrever antes Entra lá No site deles Lá no No vídeo oficial Que eu coloquei Na semana passada Tem o link da prova lá Então lá de repente Vocês ficam sabendo Como entrar em contato E de repente Consegue se inscrever ainda Não sei Tem que tentar, certo? É... Uma outra Um outro lembrete O Trip Bike Realmente está confirmado Já tá no site da prefeitura Lá É no dia 3 De fevereiro, tá? Beleza, galera? Então Lembretezinhos rápidos E semana que vem Tem mais capim e forma Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de se inscrever no canal Dá aquele joinha Qualquer comentário Dúvida Que vocês tiverem a respeito dessa prova Aí que eu possa não ter falado Coloca nos comentários Que eu respondo, beleza? Bora pedalar Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau